Depois o pessoal vai ter que brincar na panela pra desarrampar. Olha lá, ele vai tirar o tronco. Se o outro ajuda ele, rapidinho, derrubar ele. Nossa! Olha aí, por que ele tá correndo? Olha! Ele tá fulsa! Olha o que ficou agora, viu? Olha o outro. Cansou. Olha, agora fala o outro. Foi por um lugar. Foi por um lugar. Olha! Que confortável. Um canto. Cansou. 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 Olha que força que ele tem. Daniel, fica aqui daqui. Ai, como ele é mole, ó. Olha lá. Isso, que forte. Olha lá. Cansou. 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 É o choco. Cansou. 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 E o faturou o outro, ó. Tá reclamando. Ai, que atrapalhado. Cansou, dá, já. E atrapa deu. Ele é uma voz, Marcos. Agora vai uma vez. Olha! Quando um cansa, o outro vai. Então, dois malados, dois... Olha, ele se cansa, o outro vai. Olha! Pode ir! Pode ir longe. Não, não é muito grande. Vamos lá, cara! Coisa! É a protecação. Coisa! Ah! Ah! É! 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 Não se cansa para o pai. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É um pelé que não tiver grande, não é? É um pelé que não tiver grande. Parece um rojo. Aqui, Mariana. Essa parte também. Você não viu o elefante? 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 Vem cá, Mariana. E dali parece gordura. É gordura aqui dali? É, é gordura. Vai chover. Vamos ver ali. Pai! 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 Obrigado.